Vaga! Fundo! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Tão, tão, tão! Que isso, Cris? Vem aqui em cima pra você ver o que aconteceu com a floresta ali, agora que eu tô percebendo. Ah, é? Eu não tô te vendo, não. Você tá escondido aí, que tá apontando. Não, eu tô aqui junto com as cobras. Com as cobras? Sim. Entendi com as cabras. Hum, falei cabra não, vagabundo. Olha o Cris subindo ali, devagarzinho, o que você tá fazendo, vagabundo? Não sei, eu não tô te vendo. Ah, você tá ali. Aí. Olha aqui, Cris. O quê? Olha lá na frente. Lembra o que aconteceu ali? Não. Pegou fogo na floresta toda ali, uma vez com um golem loucão lá e agora que eu tô vendo. Ah, lembrei! Virou um... uma clareira ali, Cris. Olha, quanta cobra! Quanta cobra, véi! Parece que ela tá se reproduzindo, Cris. Sério? Tem duas cobras que não tem nome. Tá cobra demais aqui, Cris. Cobra revoltada. Vamos ver aqui, a Sertaruga. Olha a Sertaruga. Cris. O quê? O que é aquilo junto com a Sertaruga? Onde? Vem cá, me segue. Olha ali, pelo vidro, Cris. Lá no fundo. WTF? Por que tem um Creeper ali? Cris, as Sertarugas são traidoras. Eles estão trabalhando. Onde que eu quis? Já foi parar? Que bagabundo, cara. Sim, é um Creeper perigoso. Pode explodir a casa em qualquer momento. Ó, o Sertaruga virou aqui. O que aí? Sim, tá fazendo graça. Tipo que nem gato, sabe? Cris. Roda assim. Você lembra como a gente trouxe essas Sertarugas pra cá, não lembra? Hã? A gente trouxe elas carregando a cabeça. Será que dá pra carregar ela ainda, Cris? Eu acho que dá. Você quer entrar lá? Eu não. Tem um Creeper ali, Cris. Hã? Tem um Creeper ali, não sei disso. Então vai, Cris, vamos... Não tem Creeper não, Jé. Não tem não, né? Ai, meu Deus. O que aconteceu aí embaixo, Cris? Jé! O que? Rápido, vem aqui. Tô descendo. Não, não, não ouse me atacar, hein? O que? Ai, meu Deus, você tá me dando calafrio, Jé. Ai, que bicho velho, Jé. É você, Cris. Vou matar ele. Não, não, me fala. Ah, tem um escorpião. Olha atrás de você. O que é isso? Cris. Por que esse cavalo tá atrás de mim? Cris. Ele ataca. Vou matar esse cavalo. Eu tô dele, meu não. Ele droppou um slime, hein, bô. Vem cá. Você tem esse cavalo. Cavalo slime. Droppou duas... Três slime balls. Cris, você tá ali. Ai, que graça. Esse cavalo tá aqui atrás de mim. Perguntava o meu, velho. Ó, escorpião. Esse campeão não deveria atacar? Ele deveria, né? Mas eu acho que é porque tá de dia, né, Cris. Vamos matar ele antes de ficar de noite? Vamos. Olha. Ó, o que que é isso, Cris? Um churrasquinho de... De... Uma pata. Dá aqui pro tigre, então. Vamos aí, tigre. Nossa, tamanhozão de pata, Cris. Acho que não deu, não. Pega pra você. Vamos lá. O tigre não quer, Cris. Você dá pra comer isso? Comei. Tá sujo, Cris. Tá falando que tá sujo isso aqui. Eu quero comer isso. Come? Que o mato engorda, pô. Não quer ver isso gritado? Sim, olha lá. Aí, correu, Cris. Ficou com medo. Sério? Ele não quer comer mesmo, não. Olha lá. Me tirou daqui, me tirou daqui. Tem os campeões aqui. Ok. Sabe o que a gente vai dominar hoje, Cris? O quê? Dominar entre aspas, né? Porque eu acho que não dá pra domesticar o bicho. Mas a gente vai trazer ele aqui pra nossa casa, Cris. O quê? Tem dente. Faz assim. Tintin. Tintin? Sim. Quando dá mordido, vai. Tintin é um desenho. Vai. Tintin. Tintin é um desenho animado. As aventuras de Tintin. Pronto. Vamos lá, Cris. Você vai ver qual o bicho que é. Mas pera aí, Jean. Eu acho que tá acontecendo uma injustiça aqui. Por quê? Você tem um capacete, um pedaço de armadura. Eu não tenho nada. Se bem que é suco o seu capacete, no momento, tá parecendo uma peruca, né? Toma aí pra você. É, não. Não quer não, Cris? Não, não. Não tava querendo aí o capacete. A armadura, quando você usa só o capacete, ela perde o sentido que apareceu na peruca. Olha lá, tu com a peruca mesmo, velho. Ai, meu Deus, Cris. Peruca craft, vambora. Ai, vambora, peruca craft. Vambora, Cris. A gente fica de noite estranho. Cadê? Eu tô com umas leads aqui, ó. Vou te dar algumas. Hum. Agora a gente pegou mais slime oil ali, daquele cavalo bolado ali. Agora dá pra fazer mais disso aí, Cris. Oh, yeah. Aí sim. Opa. Ah, achei que era galinha ou um coelho. Opa. Sai daqui, dragão de comodo. Ok. Vem cá. Será que matar o coelho dá carne? Será que você pode pegar uma ovelha? Com esse negócio aqui? O que você tá fazendo, Cris? Um porco? Não dá. Não dá, não? Não dá. Não dá pra laçar eles, não. A vaca deu. Ah, vaca dá. A gente pegou uma vaca. Agora, ó. A ovelha não deu, não. Vem cá, ovelha. A ovelha também deu. Ovelha? Por quê? A ovelha foi contigo comigo e ela não veio. É, eu sou o mais bonito. Oh! Corre, Cris! Vagabundo. Não fiz nada, maldito. Nada, né, Cris? Pronto, vou morrer. Vai, não. Eu tô de boa. Tô só curto de vida. Você viu isso? O que você fez, Jé? A ovelha comeu a grama aqui. Toma aqui, ó. Toma uma carne pra você. Você tá necessitado. Ela é parente daquela cabra lá, hein? Eu acho que é tipo primo, sabe? Será que se a gente colocasse a ovelha lá dentro da cabra, come? Coitada, Cris. Ai, meu Deus. Vamos. O bicho tava por aqui, Cris. Aqui, achei. Tem dois. Um pra você e um pra mim. O quê? Não. Entendeu? Tim, tim. Não. Olha lá. Eu não quero isso aí, não, Jé. Não quero não, Cris. Olha só. Olha os dentão. Olha os dentão mesmo, véi. Ele não dá pra pegar isso aí. Será que não dá, não? Vamos ver. Dá sim, Cris. Eu peguei. E ele tá vindo, Cris. Ele tá vindo. Ai, meu Deus. Ele tá vindo por dentro, Cris. Me ajuda aqui. Eu não. Como que você pegou? Eu lacei ele. Você mirou aonde? Eu mirei, não. Acho que foi na cabeça. Eu não sei. Ficou lá, cliquei o botão de red. Ah, sim. Conseguiu laçar também? Consegui. Só que agora eu me perdi. Ai. Pronto, vem cá, bichinho. Ele sobe, Cris. Ele é... Sobe, sobe. Isso. Ele tá vindo, Cris. Ai, meu Deus. Ai, ele me mordeu. Ele tá me mordeu. Me prendeu, Cris. Me prendeu. Eu tô preso. Tô preso aqui, Cris. Ai, como que eu tô, Cris? Ai, vou morrer, meu irmão. Cris. Morreu. Será que ele tá indo meio que a gente pegar? Como que eu fiz isso? Cris, morri mesmo. Ai, Jair, ele me prendeu também aqui, o meu. Como? Jair, ele me prendeu na boca dele. Aperta shift. Eu não tentei apertar shift. Ufa. É, shift solta. Solta. Vamos saber. Nossa senhora, velho. Prendeu de novo, Cris? Ele pulou em cima de mim e abocanhou. Ai, ai, Jair. Você é isso, Cris? Jair, socorro, Jair. Onde você tá? Onde você tá, Cris? Já sei, Cris, você mata junto com o Creeper, né? Não, pior, não tinha um Creeper aqui. Tinha outro bicho. Tinha um bicho com o sonho vermelho aqui, Jair. Assustou, Jair. Você matou ele, Cris? Eu matei. Não tinha um Creeper aqui, cara. Se fosse o Creeper, seria mais legal. Não quero mais que minha cama fique aí. Não quero não, Cris. Não. Esse é um dia muito difícil, aquela minha vida de Minecraft. Eu nunca vou me esquecer nesse dia. Morreu pro crocodilo, dando as tentadas. Sim. Depois ainda tinha um bicho junto no seu quarto. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Tá aqui embaixo, Cris. Ó o crocodilo. Vai lá pegar ele, vai. Eu tô indo. Vai lá. Vai ficar bunda. Vem cá. Lacei ele, Cris. Olha isso. Tá laçado. Vem, bichinho. Vem, bichinho. Vem cá, amiguinho. É difícil. Dá um dash aqui, Cris. Sim. Não tá valendo isso. Tá jogando jogo de luta esse bicho aqui, Cris. É jiu-jitsu. Jiu-jitsu. É o crocodilo jiu-jiteiro. Ih, tem um problema, Cris. Como é que eu vou sair daqui? Vem cá, Cris. Quebra a outra saída aqui. Caramba que eu vou aí. Do outro lado aqui, ó. Leva ele pra dentro, vai. Eu não. Você vai me prender aqui junto com ele. Você vai me prender aqui junto com ele. Eu não. Leva ele pra dentro. Até trocou o bloco da mão. Que vagabundo. Que vagabundo. Você tava com uma escada. Isso. Vem cá, bichinho. Vem cá. Isso. Agora eu solto a corda. Solto a corda. Cris, vagabundo. O que você tá aprontando aí? Ai, Cris já me prendeu. Me prendeu. Ufa. Não tá à toa. Ainda bem que eu tenho um machado aqui. Cagabundo. Tá muito bom me prender, não, Cris. Vai lá, dá um abraço com o cordilho, já. Eu não. Acarante o bichinho. Cadê o seu, Cris? Traz ele aí também. É o cacete que eu vou trazer nada. Vai trazer não, Cris. Eu não. O bicho, olha, deu umas perdidas. Nunca vi um bicho com animação dessa no Minecraft. Fiquei assustado. Prendeu na boca, Cris. Deu um dash lá. Me prendeu na boca e não saia mais. Não saia, né? Ai, eu tenho o meu picarito aqui, vai. Vamos quebrar isso aqui que você vai colocar o seu cordilho aqui dentro, Cris. Não, eu vou embora. Não vai não, Cris. Alá, perdido com o elefante. O elefante vai te comer aí, Cris. Não tem nada. Isso é do mal, né? Eu tinha bonzinho. Não tem nada. O que você tá perguntando aí, Cris? Eu tô escondido do Jean. Ah, Jean, o que tá fazendo aqui? Eu ia te assustar, mas você me viu. Não valeu. Ok, Cris. Você vai querer trocar sua cama de lugar? Não. Quer dizer, eu vou dormir, eu vou embora. Vamos trocar minha cama de lugar assim, eu quero. Sim. Que aí você já troca sua cama lá de lugar. A gente perguntaram alguma coisa lá, né? Não perguntei nada, não. Sei. Vai lá, tira ela lá, Cris. De lugar e coloca onde você quer aí. Opa, tinha alguma coisa comendo aqui. Foi tu? Foi eu. De boa, Cris. Ai, meu Deus. Acertado. Eu acho que a Nevis nem passa mais na porta. Você vai deitar aí mesmo? Vai trocar... Ah, tirou. Onde que eu vou botar agora? Coloca ela aqui em cima, Cris. Junto com as cobras. Não! Eu vou dormir lá embaixo. Vai dormir na cozinha, Cris. Ah, por que é sua aqui? Certei... Ah, ele aqui, ó. Como é que é? Não? Vou botar ela pra fora. Eu vou dormir aqui, ó. Eu dormi lá na mina. Eu vou dormir aqui. Coloca a cama em algum canto, Cris. Vem aqui, ó. Vai ser isso, a cama. Sim. Já era. Vou dormir também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.